Seguida, passava a palavra à autora, a doutora Isabel Coelho de Silva. Boa noite a todos. Se me permitem, vou falar convosco. Com as breves palavras, eu darei ser breve, sentada, se me permitem. Excelentíssimo Sr. Diretor Regional das Comunidades, Dr. Paulo Teves, em representação do Sr. Presidente do Governo Regional dos Açores, Doutor Vasco Cordeiro. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Hombro de Ruiz, Doutor Álvaro Menezes. Excelentíssimo Sr. Presidente da Junta de Freguesia da Vila do Porto de Jardim, Sr. João Tardais. Excelentíssimo Sr. Presidente da Direção do Centro de Recreio Popular, Sr. João Recoto. Excelentíssimo Sr. Dr. José Guilherme Reislete, o brilhante orador desta sessão, nos deu a grande honra de aceitar o convite para ser da sessão e o apresentador desta nossa e a vossa história do Porto de Jardim, emoldurada no tempo. Excelentíssimas Sras. e Srs. Representantes das Instituições Convidadas, de autoridades autarcas, Srs. Deputados aqui presentes, Muito obrigada também pela vossa presença. Um agradecimento muito especial aos representantes das instituições parceiros neste projeto, colaboraram com este projeto. Junta de Freguesia do Porto de Jardim, Câmara Municipal de Embravidismo, Direção Regional da Cultura, Casa do Povo do Porto de Jardim, Associação Cultural do Porto de Jardim da Lascendência deste magnífico salão para estarmos aqui nesta noite de festa, o Centro de Recreio Popular, Instituição Mentora do Projeto, e também a Caixa Económica e a Embravidismo. Senhoras e Srs. da Comunicação Social, que se disponibilizaram para estar aqui este noite connosco, para gravar esta sessão, para futuramente podermos recordar, e por último, mas igualmente importantes, todos vós, convidadas e convidados, naturais ou residentes no Porto de Jardim, ou visitantes que vieram de fora de outras freguesias, para se juntarem a esta cerimónia, em homenagem à Vila do Porto de Jardim. E agora o livro. Vamos falar deste registro de vivências e memórias e mudurados no tempo, que em julho de 2017, brotou em forma de sonho, e que 20 anos depois, em julho, também em julho, 2017, tomou forma, nasceu e está agora nos vossos prazos. Não vou repetir o que já foi dito, e muito já foi dito, praticamente tudo foi dito, mas não posso nem devo esquecer de registrar aqui o esforço e a persistência de alguns cidadãos, residentes no caminho da cidade, que os levou a bater de porta em porta, a solicitar à população da sua freguesia, fotografias antigas, que permitissem, naquela época, há 20 anos, montar uma exposição, ou melhor, uma mostra do seu povo, a que deram na altura o nome de Moldura de Alma. As fotografias foram, na época, cuidadosamente guardadas, após a exposição, foram de três, guardadas em caixas, como quem guarda um tesouro, e, de enquanto, revisitadas, e o sonho de publicar um livro, álbum, permanecia. E como pelo sonho é que vamos? Fui então convidada, há cerca de dois anos, para ser autora, ou seja, a hospedeira deste projeto, porque, afinal de contas, eu apenas recolhi as informações que me vinham chegando, dei-lhes algum jeitinho e transformei-as neste registro que temos, que poderão-me poder ver. Ora bem, vou dois anos a crescer, mas é justo referir que a autora, Isabel Maria Coelho da Silva, teve apenas a missão de atar as pontas de forma a dar forma a este projeto. Este é um livro feito por uma equipa e, sem eles, não teria conseguido fazer um livro assim tão completo quanto possível. João Aldemir do Couto, José Manuel Faria, António Santos Aguiar, os cidadãos empenhados que, incansavelmente, repito, incansavelmente, foram de casa em casa recolhendo fotos e agendando e numerando e nestes últimos dois anos, presentes nos longos serões em casa do João de Couto. Também uma palavra de reconhecimento a todos os membros que fazem parte de um centro de recreio popular na atual direção, que, não estando presente nestas sessões em que se trabalhava no livro, estava no centro de recreio a trabalhar, a tirar os seus serões para estarem com a rua, terem o centro aberto e poderem também, de alguma forma, dar o seu contributo. Também foi muito importante. Obrigada. E agora, obrigada, obrigada mesmo, Genozeva do Couto, a Bevinha, pelos cafés e pelos desejos bons e tais que nos mantinham acordados e com energia para trabalhar pela noite dentro. Sem esses cafés, eu não teria conseguido, certamente. Sr. Sr. Colher de Mello, foi um gosto trabalhar conhecida de há um tão meticuloso que se revelou também um profundo conhecedor da história da sua freguesia e das suas gentes, responsáveis por algumas das pesquisas históricas, sempre com a calma que o caracteriza e o cuidado na recolha das informações. E lembro-me sempre que me dizia, atenção àquilo que não se tem bem a certeza. Muito importante, Sr. Colher de Mello, Reis Leite, acabou de me dar uma grande lição agora sobre essa certeza. Mas há um verbo, há um tempo que se usa que é o tempo proporcional, que às vezes também ajuda quando não se quer a certeza. Mas isso é, de facto, muito importante. É importante que se recolhe, que se fale daquilo que, de facto, quando se quer dizer que foi assim, ter a certeza que, de facto, foi. Se não, cresce que, possivelmente, talvez. Porque, de facto, há aqui uma parte da história do Porto Judeu que nós também tivemos muita dificuldade em conseguir situar tanto a origem desta criatrizia. Uma coisa que temos a certeza é das mais antigas. Também, quero, estou reconhecida ao Sr. Guilherme, voltando ao Sr. Guilherme Mello, pela sua capacidade de escrita, sempre pronta a dar aquelas opiniões e aqueles retocos que melhoravam os textos. Professor Rui Coelho, que também tratou das fotos antigas, algumas já muito estragadas pelo desgaste do tempo. sempre tão organizado, tão responsável, tão cuidadoso no seu trabalho, ajudando-se sempre a seguir no rumo certo. A ele recorremos muitas vezes e foram muitas as vezes, mesmo quando esteve por razões de saúde em São Miguel, a pedir opiniões e instruções para conseguirmos continuar o livro. Já falei de todos os atuais membros do Centro de Recreio Popular, mas nunca é demais falar que, enquanto nos escreviam e organizavam e legendavam fotos, havia quem trabalhasse no Centro de Recreio. Professor Jorge Águila da Silva, que aceitou prontamente fazer a correção do livro e que a fez com grande cuidado. Garanto que, se alguma correção escapou, deve-se à autora e a algum descupe ou passar as correções, porque eu tenho a certeza que ao corretor nada escapou. Aos docentes universitários, Professor Dr. João Pedro Barreiros e Professor Dr. Francisco Cota Rodrigues pelas suas colaborações, bem como ao Dr. Francisco Maduro Dias, Sr. José Maria Boteiro e a Associação pelos Montanheiros. É justo referir que do património natural uma grande parte dos contributos vieram da Associação aos Montanheiros e nomeadamente o Sr. José Maria Boteiro, a quem eu muitas vezes procurei no seu local de trabalho ou mesmo na Associação quando estavam a fazer outros trabalhos e não, não tinham qualquer obrigação de estar a ajudar num livro da Trezeiro Porto de Deus, mas fizeram de muito boa vontade e hoje estão aqui presentes. Obrigada. Dr. Arnaldo Orico, a quem também recorri algumas vezes para pedir algumas informações e sempre tão prontamente respondia logo que pedia através do meio. Sr. Valdemar Mota, o Sr. Cristo foi um dos números que ele contribuiu para pelo menos um texto que está no livro e mais outras informações, mas pelo menos esse texto que está no livro que eu achei que está muito bem conseguido. Aos fotógrafos, e foram muitos fotógrafos que nos cederam fotografias que estão neste livro devidamente identificadas e até se disponibilizou para nos entregar os seus espólios fotográficos. Todos nós sabemos que um álbum de família é uma coisa muito nossa. Entregar uma foto de um avô, de uma avó, de um tio-avô ao mesmo planeta, um filho de planeta, não é fácil. Essas pessoas faziam de boa vontade. Eu lembro-me até de contar uma história. Estávamos ali em casa de João a trabalhar e estávamos escutadíssimos porque às vezes havia alturas que, como disse há pouco, não é repetido, mas que os cafés é que nos ajudaram às vezes a tentar pintar uma linha fresca e bateram à porta e estava à porta um senhor com um saco com algumas fotografias que nós tivemos o desejo de recolher e ver e, de facto, muitas vezes nós alterámos o texto e a ordem das fotos para incluir mais alguma foto que vinha como um contributo à última hora. As pessoas sentiam este gosto de encontrar uma fotografia que achavam que deveria constar o livro ou que poderia, não dizia, mas que poderia e vinham-nos trazer essas fotos ou essas informações e todas elas foram muito, muito válidas. Ao senhor professor, professor doutor Luís Fagunes Duarte, que incentivou os mentores deste projeto há cerca de 20 anos quando veio em visita oficial à exposição do livro de alma e que lhes deixou este bichinho para que lhes registassem todas aquelas memórias. Também aceitou-os para ver o prefácio quando o foi convidado em 2016 e que prontamente o escreveu do que separarem o prefácio é de outubro de 2016 que o livro está a ser publicado em julho de 2017. Mostra bem como isto se disponibilizou imediatamente. E claro, não esquecendo os funcionários da gráfica Coimbra, Coimbra, desculpa, Coimbra, que foram intensáveis nestas últimas semanas. O senhor Benes Moura, o senhor Ricardo Rodrigues e o próprio sócio-gerente, o senhor Henrique Teixeira, que me aturaram durante estas semanas, sempre com muita paciência porque muda a foto daqui, muda a foto dali, põe uma legenda aqui, tira a legenda lá e para que ficasse o mais perfeito possível. E não ficou. E não ficou. Mas está quase. E agora, vós, os futuros leitores deste livro. Já vi que alguns de vós já começaram a ler o livro. Outros irão fazê-lo, espero eu, depois de saírem desta sessão. Espero que o livro, este mesmo livro que nós escrevemos, eu escrevi com a colaboração do livro de equipa, já vi aqui, vos agrade e vos faça reviver vivências de outrora e vivências mais atuais. Aquelas memórias que calam bem fundo nas nossas emissões, em como o despertar da curiosidade para outras memórias que aí estão, de outros tempos e de outras situações que poderão não ter vivido, mas que os vossos familiares poderão ter vivido. é sempre curioso perceber que atrás de uma foto há uma história, atrás de uma história vem outra história. Muito ficou por registrar, certamente, pois numa comunidade como o Porto Esteu, que é tão rica, eu já não falo do património natural, eu já falo só do património cultural, para mim é um grande capítulo deste livro. Uma comunidade tão rica, culturalmente, há sempre muito para dizer, há sempre alguma coisa que ficou por registrar. Se alguém, ao fizer este livro, achar que ficou por dizer alguma coisa, é possível que tenha ficado, mas não foi por má vendade, foi porque havia tanto por dizer e tentamos registrar o máximo de tudo aquilo que achamos que seria o mais importante. Mas um livro desta natureza, de facto, não é um livro fechado, digamos assim, ele está em aberto, portanto, há muito mais que poderá virar e eu acho que daqui a uns tempos poderemos ter um outro livro sobre a vila do Porto Judeu, porque esta vila não vai parar, esta vila vai continuar a evoluir, as novas gerações vão continuar a contribuir e daqui a uns tempos este livro já será um livro do passado, será um livro feito por uns senhores, do passado, uma senhora, como se quer, do Porto Judeu, mas que registrou as memórias do Porto Judeu no livro. Desejo-vos então uma boa leitura e que seja agradável e que este livro recém-nascido chegou há muito pouco tempo que se grage nas nossas mãos, que estraga tantas emissões como trouxe ao fazê-lo e como trouxe sobretudo ao filial pela primeira vez quando veio, vieram a correr, estava eu no cais para embarcar em Ponta Delgada e veio um funcionário da Coinga com o livro nos braços para correr nas mãos a senhora professora, a senhora professora tem aqui o livro que me mandaram a entregar. Eu não sabia que era já o livro, não esperava que fosse o livro e quando eu havia que me sei a filiar e me sionei. Portanto, eu não sou do Porto Judeu mas emocionei e suponho que o livro e espero que o livro também vos emocione. Obrigada a todos pela vossa presença, obrigada a todos os que apoiaram, obrigada a todos por me acolherem nesta freguesia e por ser sempre tão bem recebida por todos vós. Obrigada. Aplausos 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 Obrigado.